Agora, lamentando, mais do que lamentando, revoltado tá o Jaibala, tá o Toledin, tá toda a nação americana com o que aconteceu lá, naquela arbitragem péssima. Seu Jair, os seus tempos áureos de bola, isso aí foi pênalti em algum momento da vida? Pô, pelo amor de Deus, esse cara tá louco, é um sujeito louco, ele tá mal-intencionado, tem alguma coisa, cara, que isso é um absurdo, dar um pênalti desse contra o amigo. Falta do atacante, eu falei isso aqui ontem, Jaibala, foi falta do atacante, olha lá. Ele vai em cima do zagueiro, pô. Você tem razão. Pelo amor de Deus, assim não tem jeito mesmo, não. Mas não tem nada não, vamos lá, vamos lá, vamos batalhar, que uma hora também eles viram pra gente.